Bochecha, você tá me enrolando. Eu tô dormindo. Tia, vamos aproveitar que o Bochecha tá dormindo? Leva ele lá pra dentro. Tá legal? Isso, porque o Bochecha... Peraí, aí. Pronto. Porque agora eu quero saber quem é que gosta de mágica? Ah, tá fraco, tá fraco. Quem gosta de mágica? A Faísca disse que sabe fazer mágica, vocês acreditam? Eu não acredito, não. Paz, é verdade que você sabe fazer mágica? É, eu sei. E que tipo de mágica que você faz? Ah, eu sei hipnotizar. Todo mundo me ajuda a falar as palavras mágicas, então vamos lá. Calabrinho, calabrã. Calabrinho, calabrã. Chassi, chassã. Chassi, chassã. Transforme o farafinha. Transforme o farafinha. Lulula. Lulula. É o seguinte, companheiro. Companheiro, trabalhador brasileiro, falo me laço pra você aqui, companheiro. A situação do trabalhador tá cada vez mais difícil, companheiro. Veja você, companheiro. Outro dia perguntaram pra mim assim. Seu Lula, o senhor não sabe nem qual é a diferença de uma fatura pra uma duplicata. Companheiro, é claro que eu sei. Fatura é quando você quebra uma perna. A duplicata é quando quebra as duas horas, companheiro. O que aconteceu comigo? Eu transformei no quê? Lula. Ah, no Mula. No Lula. Ah, me perdoem os pendistas, mas é quase igual. Qualquer dia eu apanho. Quero ver se vai fazer de novo. De novo? Outra vez. Ah, então vamos lá. A mão na cabeça e me ajudando a falar as palavras mágicas. Calabrinho, calabrã. Calabrinho, calabrã. Chassi, chassã. Chassi, chassã. Transforme o farafinha. Transforme o farafinha. No Gil Gomes. Gil Gomes. A partir desse instante, o aniversário da Thaís e do César se transforma em Rádio Notícia. Ele, aquele elemento. Elemento de alta periculosidade. Foi pego aqui pelo Capitão Faísca. Vem cá, elemento. Como é seu nome? Neto. 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 Neto vinha andando pela rua às três horas da madrugada. Pouque, 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 pouque. Foi quando o Neto. Neto viu aquela mulher às três horas da madrugada andando sozinha pela rua. É verídica essa história. É verídica. O Neto foi atrás da mulher. Bloque, bloque, bloque. Chegando perto da mulher. O Neto arriscou. Falou, moça. Boa noite. E ela não. Ela não respondeu nada. Ela não disse nada. Ela continuou andando. Bloque, 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 bloque. E o Neto insistente. O Neto insistente, ele foi atrás da mulher. Ele queria porque queria conhecer aquela mulher. O Neto foi atrás. Bloque, bloque, bloque. Moça. Boa noite. Pela segunda vez. Aquela mulher recusava o boa noite do Neto. Aí ele se invocou. Ele falou, não. Ninguém recusa o boa noite meu não, não é? Tá pensando o quê? Eu sou o Netão das Candombias. Qual é que é? O Neto foi lá. Encheu a mulher de tapa. Pá, pum, pá. Coitada. Naquela noite. Foi a segunda surda que aquela surda muda levou. Passava de palmas pro Neto, que participou com a gente. Obrigado, Neto. E quem que ela me transformou? No Gil. Ah, no Gil Bomba. Ô, Faisca, vem cá. Olha, você me transformou no Lula, que não é todo mundo que gosta. Você me transformou no Gil Gomes, também não é todo mundo que gosta, né? Eu queria que você me transformasse em um que todo mundo aqui gosta. Fique assim. Ó, mas agora precisa de muita energia, hein? Então vamos lá. A mão na cabeça e me ajudando. Calabrinha, calabrã. Calabrinha, calabrinha. Chassim, chassão. Chassim, chassão. Transforme o farofinha. Transforme o farofinha. E o Silvio Santos. Sim, o Silvio Santos. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. 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 Você é contratada. Mas olha, mas não pica, não pica. Olha, não pica, não pica. Não pica. Não pica. Mas agora eu quero auditório. Quem quer dinheiro? Tá fraco? Tá fraco? Quem quer dinheiro? Olha, vai pedir pro seu pai, viu? Vai pedir pro seu pai. Mas o Rocky, vem pra cá, Rocky. Vem cá. Rocky. Esse rapaz tem cara de quem quer dinheiro, Rocky. Traz ele aqui. Vai me pagar por ter começado o show de costa pra mim, viu? Mas qual é o seu nome? É, Alex. Alex, Alex, dá uma voltinha no lugar mesmo, Alex. Aí, roda no... Aí, lá. Acabamos de rodar o peão lá. Alex, eu vou fazer pra você aqui quatro perguntas valendo 150 reais, Alex. É o Tudo por Dinheiro. Alex, eu vou fazer quatro perguntas. Você tem que me responder em cinco segundos, tá bom? É fácil, é fácil. Tá bom? É fácil. Alex, me diga. É uma marca de cerveja. Qualquer cerveja, Alex. Vai, qualquer cerveja. Brama. Brama é cerveja, auditório. Respondeu em menos de um segundo. Ele é bom. Ele é bom. Alex, me diga uma marca de pinga. Qual que é pinga, Alex? Vai. 51. 51 é pinga, auditório. Mas é uma boa pinga. É uma boa pinga. E o Alex respondeu duas perguntas em um segundo. Ele é muito bom, ele é bom. Alex, me diga agora uma marca. Agora é mais difícil, é mais difícil. É uma marca de whisky. Qual que é o whisky, Alex? Vai. Cavalho branco. Cavalho branco. Cavalho branco. Brancamente, Alex. Demorou, mas eu vou dar um desconto pra você, viu? Eu vou dar um desconto. Ele levou dois segundos pra responder essa. É quatro segundos. Não sei se vai conseguir responder a última. Eu não sei, mas você tem ainda um segundo, Alex. Vou responder a última. Tá legal? Alex, me diga aqui. Oito marcas de preservativo. Vai, Alex. Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu 150 reais, Alex. Alex, você precisa beber menos e fazer mais outras coisas, viu? Alex, você tá... Fica aqui, fica aqui, Rocky. Ô, Rocky. Agora eu quero uma moça solteira. Vai, Rocky. Uma moça solteira. Aí, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, mas vem pra cá. Fica aqui, Alex. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Mas como é o seu nome? Leila. Leila. Ô, Leila, você se inscreveu aqui no programa, não é verdade? Se inscreveu. É verdade? Então, agora, auditório... Auditório, agora vai começar o quadro que dá mais audiência aos domingos. É o quadro... Você quer namorar comigo? Ô, Leila. Leila, postura. Você tá na televisão, Leila? Você tá no boteco? Daqui a pouco você pede uma dupla aí, um limão, mas... Ô, Leila, Leila, vou dizer uma coisa pra você. Tem um rapaz aí, ele mandou 500 cartas, ele te viu pelo vídeo e gostou de você. Ele gostou de você. Ouve só a voz dele. Fala, boa noite, Alexo. Boa noite. É uma voz bonita? É uma voz bonita? É uma voz bonita. É uma voz bonita? Ô, Alexo, você trabalha? Trabalho. Já é um bom negócio, Leila. Não é vagabundo, hein? Já é um bom negócio. Alexo, você faz o quê? Sou contador. É contador? Será que ele é bonita, né? Javeco. É dono javeco, Alexo. Alexo, você tem carro? Tem. Tem carro? Não vai andar a pé, Leila. É um partidão. Olha, é um partidão. Auditor é namoro ou amizade? Amoro. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei. Isso depende dele, eu não sei. Dele e dela, não é verdade? Ô, Alexo, agora você pode entrar e conhecer aqui a Leila, Alexo. Você tem 30 segundos pra conversar com ela, Alexo. Olha, 30 segundos, Alexo. Fala com ela, Alexo. Tudo é lindo em nome do amor. É lindo em nome do amor. Oi, chega, chega. Chega, chega. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Alexo fica aqui. Ô, Leila. O Alexo é um bom papo. É um rapaz bonito. É. Ô, Alexo, é uma moça bonita. Entra. Eu vi a altura combina. A altura combina. Olha, Alexo, agora enche o peito e fala, Leila, você quer namorar comigo? Leila, você quer namorar comigo? Acerta. Acerta. Sim. Aê, auditório. Leila, Leila. Deu namoro. Ah, que coisa. A caravana da onde, a senhora? Caravana de Osasco? Passar uma de palmas pra caravana de Osasco? Já tá mandando beijar, beijar, mas que coisa. Mas a senhora, a senhora é... Beija, 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 olha, vê se pode. Não, no programa não, no programa não pode ir. Vocês ganham uma viagem com tudo pago, tá legal, pelo programa? É uma viagem com tudo pago de ir de volta pra Rondônia, tá legal? Sem volta. E de volta a pé. Sem volta. Carida. Então pode sair o casal, uma salva de palmas do casal aqui, muito obrigada. Eu vou casal, eu vou casal. Oi. O que que aconteceu comigo? O que que eu transformei ele nessa coisa? Silvio Santos. Silvio Santos. Silvio Santos. Quem aqui gosta de teatro? Ah, tá fraco. Quem gosta de teatro? Quem já foi ao teatro? O que que você assistiu no teatro, você lembra? Ô, navegante, você lembra? Você lembra que você assistiu? A Bela e a Fé. A Bela e a Fé, era muito bem. Porque agora nós vamos fazer uma cena de teatro aqui e as crianças vão escolher o melhor ator. E eu acho que aquele senhor tem cara de ator, aquele senhor ali. Por gentileza, chama ele pra mim ali. Pode buscar ele, tem cara de ator. O senhor tem cara de ator, viu? O senhor tem jeito de cara de ator, faz favor. Vê os dois, vê o de bigode também, o de bigode também tem cara de ator. Vem cá os dois, vem cá os dois. Vem cá os dois, tem pinta de ator, olha só. Aquele que for o melhor ator vai ganhar um papel na novela das oito, tá bom? Vai dar a boca da garrafa. É, é. Que perdoe, até salar a boca da garrafa. Que coisa. Brincadeira. Bom, como é o nome do senhor? Gentil. Seu gentil, o senhor? Adilson. Adilson, e o senhor? Vem cá, não vai fugir não. Vou começar com vocês, só porque fez isso. Mas seu nome? Branco. Branco, vem cá, Branco. Fica um passinho à frente aqui. Branco, você já fez teatro na sua vida? Já. Já fez? Então eu não vou ter trabalho com o Branco. Branco, só fica um pouquinho mais pra lá. Isso, pra depois dar espaço pra ele representar também. Branco, é o seguinte. Nós vamos fazer uma cena aqui. Vai entrar um ladrão na casa. Esse ladrão, você vai ter que avisar o dono da casa que tem ladrão na casa. E o seu personagem vai ser um pastor alemão. Tá legal? E o pastor alemão, ele faz assim, ó. Au, au, au. Branco, joga a voz, projeta bem a voz pra todo mundo escutar. Pastor alemão, latindo pra acordar o dono da casa. Capricha, Branco, vai. Olhando pro público. Capricha. Três vezes. Au, 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 au. Passada de palmas aí. Ô, Paísca, você vai fazer o papel do ladrão, tá legal? Então, vai lá, vai. Atenção, só que deixa pra você latir, vai ser quando o ladrão bater palma. Ele bater o palma, você late. Tá legal? Então, atenção, silêncio no estúdio. Luzes, câmera, ação. Lá vem o ladrão. Olha o ladrão chegando discretamente. Atenção. Au, au, au. Aê, é só três vezes, chega. Ô, louco, quase que ele encarna o mesmo personagem e morde a faísca aqui. Vem cá, só faz três. Au, 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 só, tá? Não precisa morder a faísca não, tadinha. Vem cá, o senhor, vem cá, o senhor. Quem sou eu? Aqui. Como é o seu nome? Adilson. Senhor Adilson, o senhor já fez teatro na vida? Já. Já fez teatro, então eu não vou ter trabalho também, né? Hoje só tem ator aqui. Senhor Adilson, é o seguinte, o senhor viu que a cena é fácil, né? Não é fácil? É simples. Então, como nós já temos um pastor alemão, você vai ter um outro personagem. O seu personagem vai ser um galo. Tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, pro pessoal de lá ver, vamos dar um passinho pra trás, nós quatro, isso, aqui. O galo faz assim, ó. Cocorico! 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 Aê! Tá bom, galo, hein? Muito bom esse galo. Então é o seguinte, tá primeiro o cachorro, depois o galo. Espera ele latir primeiro, depois você cacareja. Tá legal? Então atenção. Luzes, câmera, ação. Lá vem o ladrão. Olha o ladrão chegando. O ladrão já vem com uma bolsinha pra roubar não sei o quê. Ih, é o ladrão meio estranho. Au, au, au! Cocorico! Tem que ser na sequência. O ladrão já fugiu, você ainda tá cacarejando. Uma salva de palmas pro galo aqui, que foi bem, foi bem. Agora é o senhor. Como é seu nome? É o tio. Seu gentil, o senhor já fez teatro na vida? Nunca fez. Ah, mas o senhor tem, acho que o senhor vai engolir os dois facilmente, eu tenho certeza. Seu gentil, a gente já tem um galo e tem um cachorro. O senhor vai ser o pintinho. Só que o pintinho faz assim, ó, seu gentil, ó. Piu, piu, piu. Três vezes, vai, seu. Capricha no ensaio. Piu, piu, piu. Vim o ladrão, vim o ladrão. Aí. Atenção. Silêncio no estúdio. Deixa eu passar por lá de cá, seu gentil. Aqui. Silêncio no estúdio. Luzes, câmera, ação. Lá vem o ladrão. Primeiro o cachorro, depois o galo, depois o pintinho, hein. Não, 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 não. O cachorro tá bom? Tá joia, tá joia. O cachorro tá bom, o cachorro tá bom. O galo tá bom? Mas o pintinho do seu gentil... Seu gentil, o pior é que eu vejo um potencial muito grande no senhor. Eu vejo que o senhor é bom na coisa. Eu vou mudar seu personagem. Tá legal? Não, o pintinho é difícil, o pintinho é difícil. O que é isso? O senhor é casado? Casado. A esposa tá aí? Aí. Cadê ela? Olha lá. Morrendo de vergonha do seu pintinho, olha lá. Seu gentil, eu vou mudar seu personagem. O senhor vai fazer uma galinha. Só que a galinha tem que fazer charme pro galo. Então a galinha tem que fazer assim, ó. Tem que colocar uma mão na cabeça. A outra mão, assim, tem que fazer assim, ó. Faz o ensaio aí, seu gentil, uma mão na cabeça. Aê, dá a bota completa. Aê, legal. Eu tô falando que seu gentil é bom, seu gentil é bom. Agora, hein. Agora eu quero ver, hein. Galo, o cachorro, o galo e a galinha. Vamos lá. Luzes, câmera, ação. Vem o ladrão. Olha o ladrão chegando, olha o ladrão. Atenção. Au, au, au. Coté Lange. É o melhor ator, eu falei, seu gentil, falei. Olha, não deu pra competir com seu gentil. Ele é bom demais, ele é bom demais. Ele é bom demais. Agora vai lá, seu gentil, obrigado pela participação. Quem gosta de gincana. Agora vai começar a grande gincana. Só que eu quero agora ver, não sei ver com as crianças agora não, senão vai dar vídeo cacetada aí. Agora, deixa pra servir depois, deixa pra servir depois. Eu quero as crianças todas de pé aqui na minha frente. Vamos lá. Afasta essas cadeiras pra trás. Vai lá, ô, Paísca. Isso. Paísca, afasta as cadeiras. Vem cá. Bom, só que eu quero as meninas pro lado de cá e os meninos pro lado de cá. Isso. Legal. Bom, essa brincadeira aqui, alguns de vocês já conhecem, porque eu lembro que você já brincou com a gente, você também, você também eu lembro. Essa brincadeira chama-se Quero, Quero. Tá legal? Eu vou falar pra vocês assim, ó. Eu quero, eu quero, eu quero. Aí vocês me perguntam. O quê, o quê, o quê? Aquilo que eu pedi vocês têm que trazer pra mim. Tá bom? Equipe dos meninos e equipe das meninas. Então vamos lá, atenção, hein? Vamos fazer o ensaio. Eu quero, eu quero, eu quero. O quê, o quê, o quê? Eu quero, eu quero, eu quero. O quê, o quê, o quê? Eu quero que vocês tragam pra mim aqui o homem mais alto da festa. Bem rápido, bem rápido. Tem que ser rápido. O homem mais alto da festa. As meninas já pegaram. As meninas pegaram primeiro. As meninas pegaram primeiro. As meninas estão mais rápidas. As meninas estão mais rápidas. Ah, olha aí, olha aí quem tá chegando. Olha só. Também já é conhecido o Falofinha também. Tudo bom? Como é que vai? Aqui, pro lado de cá. Aí, é dos meninos, é dos meninos. Como é o nome do tio? Edson. O tio? Ricardo. Ricardo e o tio? Sérgio. Tio Sérgio. Bom, dos três aqui, qual que é o mais alto? De frente pro público aqui. Vem cá, de frente. Criançada fica aqui na frente. Aqui na frente, aqui. Isso. Deixa eu ver, qual dos três é o mais alto? E os três. É ele, né? Então é ponto das meninas! Obrigado. 1 a 0 pras meninas. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. O que é, eu quero, eu quero. Eu quero que vocês tragam pra mim aqui a titia mais baixinha da festa. A titia mais baixinha. Vamos ver. Agora ninguém quer ser baixinha. Ninguém quer. É um tal de tia. Agora ela fala, eu não sou, eu não sou. Vem cá, titia. Fica aí. Vamos ver qual é a mais baixinha. Aqui é das meninas. Cadê dos meninos? Cadê? Cadê dos meninos? Não, os meninos não foram atrás de nenhuma. Os meninos vão perder de longe dessa vez. De longe. Vem cá, vem cá. A única representante dos meninos. Qual é o nome? Meio. Qual é o nome? E a tia. Qual é o nome? Qual é a mais baixinha das quatro? Ela. Então é ponto das meninas! Eu quero, eu quero, eu quero. O que, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. O que, eu quero, eu quero. O tio mais careca da festa. Cadê o mais careca? Tem que trazer aqui o mais careca da festa. Olha aí. Esse é dos meninos. Gostei. Vai ligar. Olha aí. Vamos ver aqui. Olha o tio aqui, por gentileza. Aí. Peraí que tá chegando mais um. É pra equipe de quem? Dos meninos ou das meninas? É dos meninos. Os meninos tão perdendo 2 a 0. É dos meninos. Garotão.